uma ingerência sobre a autodeterminação das mentes e das possibilidades de exploração dos limites mentais também. Então, ele é, sim, o mote dos argumentos proibicionistas hoje, ele é principalmente de que a legalização e o livre comércio de psicoativos levaria à disseminação do uso e culminaria numa espécie de falência da ordem social. Então, há que se questionar que ordem social é essa que estaria ameaçada pelo uso dos psicoativos. E é preciso que se questione quem impôs essa ordem, quem criou essa ordem que está sendo ameaçada pelo uso dos psicoativos. A quem fere que você fuma maconha aqui no morrinho? A quem você está atingindo quando você fuma maconha aqui no morrinho? Então, que ordem social é essa? E isso envolve uma luta contra o capitalismo patriarcal, na verdade, né? E nesse sentido, até tem um paralelo muito grande com a questão do feminismo também. Porque, para a questão do feminismo, essa luta pela autodeterminação dos corpos é a luta pela legalização do aborto. E na luta antiproibicionista... Falando nisso... Então, a autodeterminação dos corpos é a legalização do aborto. Lembrando que hoje é dia 25, é o dia mundial da luta contra a violência contra a mulher. E por isso da marcha das vadias aqui na USP. E por isso da marcha das vadias aqui no morrinho? Vem, vem, cumpra o machismo! Vem, vem, cumpra o machismo! Segura, 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 segura o seu machista América Latina vai ser dona feminista Segura, segura, segura o seu machista América Latina vai ser dona feminista Segura, segura, bate o seu café E sumou o seu feijão Aí galera, essa atividade aí é a atividade das vadias na USP Carnegrada unificada pelo fim da violência contra a mulher A gente fez uma concentração ali na frente do bandejão Todas as vadias que se assumem estão colando lá Quem não se assumiu ainda tem tempo Dá pra mostrar o peitão, os homens que saem e o seu decotão Rola aí com nós que a gente vai passar por aí Firmeza? E a noite a gente vai fazer a festa O ventre livre para todas Lá no funcionamento do CRUSP E é pela liberdade do nosso corpo Da gente poder ter ou não ter filhos Da gente poder andar com a nossa mini saia Não ser violentada na rua Sair de madrugada e tudo mais Como todo mundo tem direito E aí cole com a nós Falou?